Gente, hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui comigo, uma pessoa que ama coisas raras, engraçadas e inspiradoras. É ela, Costanza Pascolato. Muito obrigada por estar aqui comigo, eu tô muito feliz em fazer essa entrevista com você. Uma pessoa que me inspira não só a minha geração, mas várias gerações anteriores e é um prazer tê-la aqui comigo. Ah, mamãe, você sabe que eu te acho um fenômeno, você que é um fenômeno. Imagina. Eu sou pela duração, assim, aquela que parece que tá 100 anos viva por aí, mas de verdade, você é uma menina batalhadora que eu sempre vi você trabalhar aberta, desde bastante tempo e continua, porque não é que você, porque virou um fenômeno, porque é... Que a gente para de trabalhar, né? Não, isso não existe. Aí que a gente trabalha mais e mais. Porque você é perfeccionista, porque você leva a sério aquilo que você faz. E eu tô falando isso, não é pra puxar o teu saco, mas pras meninas aprenderem que nada na vida é tão fácil assim. Parece. Mas não é. Não é mesmo, entende? Como dizem, o sucesso vem antes do trabalho. É só no dicionário que o sucesso vem antes do trabalho, né? Pois é. Caso contrário é trabalho. Você tem que ler antes do sucesso. Exatamente. E Costanza, me fala uma coisa. Como você resumiria a essência da moda nacional? Porque você disse que moda é a essência. Como você resumiria a essência da moda no Brasil? Eu digo que a moda é uma essência de um comportamento, de uma cultura, tá? Então, o Brasil é um país novo, tá? Em relação ao resto do mundo. Dizem que ele começou em 1500, mas não foi bem assim. Você sabe muito bem que só depois de Pedro, no final do século XIX, é que a gente teve realmente o começo de uma classe média de negociantes. Que começou a consumir moda. Que consumiu coisas que antes não eram. Antes eram os coronéis, os escravos, a exploração. Levavam tudo embora e não deixavam nada, né? Então, é muito difícil você pensar em uma cultura igual a outros lugares, sabe? Aqui é muito especial, muito particular. É um país jovem. Então, ele gosta de todas as coisas que são mais chamativas, mais alegres, mais decoradas. Porque tudo que as pessoas nunca tiveram, tem que ser mais exuberante, você tem? Exatamente. Porque é o que você entende melhor. É, entendi. Só depois de várias gerações de abastança, como é que diz, de mais riqueza, é que as pessoas começam a ficar esnobes e querer... E querem mudar esse estilo um pouco. Mudar, ficar meio assim, ah, eu sou menos... Mais low profile, vamos dizer assim. Sim, também. Entendi. E a sua essência, como você definiria? A minha? A sua. Boa pergunta. A minha essência, sei lá, eu sou, antes de tudo, uma curiosa, tá? Eu acho que é por isso que eu duro tanto, sabe? Isso aí, adoro, pessoas curiosas. É porque é como criança, a gente nasce curiosa e a gente deveria continuar tipo criança, perguntando por quê, por quê, por quê, por quê. Porque a gente aprende o tempo todo. É isso aí. E o mundo muda, entendeu? Não é que a gente vira essa vida de um dia para o outro. A gente estuda, amadurece. É, e vai indo. Enquanto você tiver a curiosidade, procurar aprender, ah, você tá viva, viu? É isso aí. E, Costanza, quais são os fatores de sucesso para a consolidação de uma personalidade no mundo digital hoje? Porque você é uma pessoa, todo mundo sabe, totalmente inserida nesse mundo. E o que você acha que são os fatores de sucesso para uma pessoa se consolidar? Olha, eu entendo muito de, digital é uma coisa que aconteceu já para o fim da minha vida. Eu comecei porque o Nelsinho Mota me disse que eu tinha que ter um computador, né? Nos anos 90, que ele morava em Nova York, ele dizia, eu não sei como é que você pode sobreviver sem um computador. Ou seja, um computador, que era aquele que, ah, 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 um tempinho. Bom, então, para mim é recente, não é como minha neta ou você que lidam com isso, como se fosse uma segunda natureza, ou minha filha, a Consuelo, que é blogueira e que naturalmente ela já é mais adepta a isso. A sua neta, inclusive, também está estudando moda, foi para Nova York, né? Ela foi para estudar moda? Para estudar arte. E comportamento e, como é que se diz, comunicação. Comunicação. Ela quer fazer coisas para a internet, não sei se não, filme. É mais uma para esse mundo que... É, para isso, porque para ela é muito confortável. Agora, eu lido com isso como uma coisa inevitável, tá? Sim. Que eu acho que é uma burrice não entender que isso é efetivamente o que vai reger e a gente vai ter que se organizar para saber lidar melhor. Com isso. E para se consolidar, eu acho que você tem que ter uma grande personalidade, continuar se inovando. Sempre. Que não é o meu caso. Eu estou resistindo. Vocês que têm toda a carreira pela frente, você tem que inovar para continuar... Bem, assim, uma linha... É, e vocês vão ter que conquistando... Dia após dia. E entendendo qual é o ambiente, porque ele muda muito rapidamente. Muito rapidamente, exatamente. E tem que lidar com todo esse apebrejamento, que é uma coisa muito chata. Que é essa coisa dos haters. É chato, mas a gente tem que... É mais um obstáculo. É. Como em qualquer carreira, né? Que a gente... Então, você sabe que eu estava conversando outro dia com a Daniela Thomas, que, você sabe, ela é uma pessoa que sabe como ninguém fazer cenário, entende teatro, é uma menina culta. E ela me disse, ah, você viu? Porque a gente estava falando justamente do fenômeno, tá? E ela disse, você viu como a gente está na Idade Média? É a época do apedrejamento virtual. Exato. Não estou pra... Quer dizer, as pessoas têm uma boa plataforma pra poder exercer a falta de... Porque... Porque é um apedrejamento mesmo, de uma forma diferente, mas é. Então, mas você sabe que... Então, eu pensei uma coisa e eu acho que eu tenho razão. É assim, quem apedreja sente que existe. É. Eu apedrejo, eu existo. Existe. É isso mesmo, tem toda razão. Eu queria te mostrar uma coisa, que eu lembro que em 99, minha mãe foi numa... Assim, quando você lançou o livro na Daslu, o Essencial. E eu achei que você escreveu uma dedicatória muito linda pra ela. Você perguntou a profissão dela, ela disse que era dona de casa. Aí olha a dedicatória. Da profissão mais difícil do mundo, com carinho e costanza. Depois eu queria que você escrevesse pra mim também aqui uma dedicatória. Que esse livro fica na mesinha do centro da nossa sala até hoje. Ai, não acredito. Fica. Nossa, eu fico tão emocionada. Imagina. Obrigada. Imagina. Imagina. Ela tá ali, depois eu vou te apresentar. E agora outra coisa, eu amo o seu canal com a Marilu no YouTube. E eu queria saber como surgiu a ideia de criar esse canal. Por que que vocês criaram ele? Ah, é assim. A gente não criou nada. Mas você sabe que Paula Trabulski é a produtora. Aham. Era sócia da... sei lá. E agora... não, era outra empresa. Agora ela tem a Asas, né? E ela era amiga da... é amiga da Marilu há muito tempo. Aham. E eu conheço a Marilu há 50 anos. Os maridos aqui se conheciam na época e tal. Então eu conheci ela desde os anos 60. E a gente ficava na casa da Marilu à noite, assim, de jantar e tal. E falava aqueles horrores que a gente fala. Acho que até pior na casa dela. Então... Mas por que não compartilhar isso, né? É, isso. E aconteceu que eu não queria na época muito, porque eu tava muito ocupada e tal. Daí eu tive um câncer em 13. E no que eu estava fazendo radioterapia, a Marilu tava fazendo quimioterapia. Aham. E então eu falei pra ela. A gente não tá fazendo nada, não pode viajar, não pode fazer nada assim. Então vamos começar a fazer. Um canal. E aí a gente fez. Que legal. E começou... E é um sucesso. É. E vai recomeçar agora em outubro. São os capítulos novos. É, gente. Vocês tem que assistir o canal. É demais. Tem muito humor, assim, sobre N assuntos, né? A gente fala qualquer coisa. Qualquer coisa. Isso que é o legal. A cidade espontânea, engraçada. E o pessoal busca isso no YouTube. Eu acho que o pessoal quer... É o momento de se divertir, de aprender coisas novas. Enfim. Uma coisa que eu tenho curiosidade. Por qual peça você começa um look? Boa ideia. Não, é assim. Depende. Quer dizer, eu hoje em dia tenho que me cobrir. Então eu penso naquilo que vai me disfarçar e daí eu ponho os acessórios. Que são o seu ponto que eu amo. Só que hoje a gente não tem muito o que fazer com o corpo. Já foi. Mas eu acho que depende muito da pessoa. Não é isso? Sim, claro. Porque tem gente que adora sapato e monta o look em função do sapato. Tem gente que colar, pelo colar começa. É, começa e tal. E quem gosta de cor é uma coisa. Quem gosta, sei lá, de ser muito confortável. Tem gente que adora jeans night and day, né? Então, pode ser uma coisa mais formal ou menos, dependendo daquilo que você combina. Mas é muito também da vida que você leva. É, sim. Agora, eu fico imaginando você que é uma blogueira de sucesso. Você não tem mais vida, né, querida? É difícil. E você tem a vida que interessa para as outras. Para as pessoas. É isso mesmo. Então, viva e função. Sempre tem que estar bem vestida, maquiada, nananã, nananã. É que é um trabalhão. É um trabalhão. Mas olha, você é impecável. Você sabe assim todos os dias? Bom, me leva duas horas. Ele sabe. Eu vou para a ginástica assim. Ai, demais. E você que se arruma, né? É. Eu sei. E Costanza, a gente fala com vários tipos de pessoas, várias gerações ao mesmo tempo. Você pode passar uma mensagem inspiradora para as nossas seguidoras aqui do canal? Alguma coisa em relação ao mundo da internet? Ou então de carreira mesmo? Uma mensagem que inspire as pessoas? Dá um recado? Um recado que sirva para todos os tipos de pessoas que a gente lida hoje em dia na internet? Bom, primeiro teriam que se mirar no exemplo de uma menina que trabalha e batalha. Porque eu acho que não tem mais essa vida folgada. Ah, não vou fazer nada, né? Não tem. Meu marido e tal. Não tem mais isso. E outra coisa é não ser grosseira e arrogante. Pelo amor de Deus. É, a educação está em primeiro lugar. Ah, não. É porque é arrogância. As pessoas acham que estão sendo bacanas porque a sua arrogância é ao contrário. A gente sabe que elas são frágeis e que estão inseguras. Exato. E senão elas estariam à vontade. É, exatamente. Olha, agora vamos fazer um bate-bola rapidinho. Opa. Que eu acho que já já vai começar o evento ali. Bom, álbum de família ou Instagram? Bom, agora eu adoro Instagram. Mas quem disse que não pode misturar agora? Claro. Livro ou filme? Hum, hoje eu estou mais no livro porque filme está difícil. Está difícil. Os outros eu já vi. Essa eu acho que vai ser fácil. Óculos ou bolsa? Bom, óculos eu não enxergo e também não quero que as pessoas vejam o que aconteceu embaixo dos óculos. Mas eu estou vendo o delineador daqui e está maravilhoso. Ah, sei. Mas a ruguinha e tudo está lá atrás. Prada ou Chanel? Hum, acho que hoje nenhum é hoje, sabia? É? Está ótimo. Mas eu sou mais Prada. Mais Prada. É, imaginei. Desfilar ou costurar? Olha, eu gosto de costurar, que eu não sei, mas eu acho mais sofisticado hoje você costurar do que ficar desfilando por aí. Desfilando por aí. Curtir ou compartilhar? Ah, curtir, vai. Verão ou inverno? Hum, eu gosto de inverno, mas também não precisa exagerar. Não precisa morrer de frio. E passarela ou street style? Ah, eu acho engraçado tudo. Mas é mais divertido o street style hoje, porque é uma palhaçada que vale a pena. A gente vê cada coisa que olha. Eu adoro. A gente não sabe se aquilo é usado ou se não é. É, não, mas é mais divertido. Era como era na minha época, lá atrás que você não tinha nascido. Sabe aquela coisa, a clubber? Sim, super. Então, o clubber, a clubbing, ou essa coisa que veio de Londres, era o jeito que as pessoas enlouqueciam, tanto de Londres como Nova York. Eu passei os anos 80 também. Isso. Um super movimento, o clubber lá, né? Eu tava lá, né? Quer dizer, então você já vê que eu vivi bastante. Vivi. Já vi de tudo. Até isso era genial, porque as pessoas se largavam. Hoje, de um jeito mais careta, vamos dizer assim, tem a questão do street style. Que as pessoas enlouquecem no street style pra acontecer na imagem. Que eu acho que... Pra causar, né? Pra causar, porque eu acho que as pessoas hoje, o grande problema da humanidade é ser anônimo. Ninguém quer ser anônimo. Quer ser anônimo, é isso mesmo. Eu acho que isso veio mais forte ainda com a internet, né? Absolutamente. Absolutamente. Foi a glorificação desse complexo. Mas, Costanza, muito obrigada por conviver essa entrevista. Foi um prazer. Espero te encontrar mais por aí. Eu também. Nos desfiles e tudo mais. E que um dia você volte aqui em Uberlândia. Mas eu vou voltar. Volta. Obrigada, viu? Obrigada a você. Beijo. Tanto que você viaja tanto que eu vou te encontrar em algum lugar também. A gente vai se encontrar. Gente, então foi um prazer compartilhar com vocês a entrevista com a Costanza. Você viu que não é nada difícil. Não, não é. Espero... Ó, ela tá me dando... Porque eu falei que eu tava nervosa, entendeu? Mas eu já relaxei. Eu tô suando um pouquinho mais ou menos. Não, não dá pra ver. Ninguém precisa saber. Mas dá pra ver que ela relaxou. É, deu. E ó, não se esqueçam de se inscrever no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. 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 Obrigado.